E qual que é o problema da vez aí? É o grave, né? É o grave. Olha o manjo aqui pra você ver, rapaz. Quebrou o bico dele, e esse que quebrou foi na metade, moço. Esse menino tem juízo, não sou não, deixou todo mundo sem dormir, mais uma vez. E qual que é o problema da vez? E qual que é o problema da vez, rapaziada, começando mais um vídeozão juntamente com vocês. E bom, galera, no vídeo de hoje, trago mais um videozinho top aqui no canal. O que que não vai plantar, Nixon Rider? Mais uma vez, futricar no som do carro, mano. Rapaziada, tem muita coisa que eu tô deixando de desleixar no som desse carro. Tem muita coisa que tem que alterar, e eu só tô tomando tempo e não tá dando pra alterar, rapaziada. Muita coisa mesmo. Vou mostrar tudo pra vocês, explicar tudo que eu quero alterar. E vamos ver se vai dar tempo de alterar o que eu quero fazer hoje. Bom, o que que eu quero fazer, rapaz? Como vocês sabem, troquei o duto, a vazão aqui do carro, né, velho? No caso, esses dutos aqui pra 4 polegadas, duto de 100. E alonguei eles até quase no final da caixa, rapaziada. Por que que eu alonguei até quase no final da caixa? A gente alonga até no final da caixa, rapaziada. Porque se precisar tirar duto, que no caso a gente vai arrancar um pouco de duto hoje, a gente não precisar gastar com cano pra depois alongar mais, entendeu? Se ficar ruim. Então a gente vai tirando de pouco em pouco e na hora que agradar o grave mesmo, a gente deixa como tá. E também acertar na regulagem, claro, né? Bom, arrumei a regulagem da Potomac igual vocês tinham falado pra mim, que subsônico tava errado e não sei lá o que. Tava realmente errado mesmo, eu que sou burrão e não vi, mano. Muito obrigado a todos os comentários mesmo que a gente recebe sobre regulagem e tudo mais. Agradeço demais a todos vocês que sempre comentam nos vídeos. Muitas das vezes não dá pra responder todos os comentários, mas eu sempre tô de olho em todos, demorou? Bom, o seguinte, rapaz, pra quem não sabe, tô mexendo agora com estética automotiva, mano. Tá até meus produtinhos tudo ali, tem muita coisa que não tá aqui também, velho. De higienização de banco e etc. No caso eu tô higienizando, rapaziada. A parte inteira completa do carro. Desde o teto, nem o meu carro é o FIPE, pra você ter uma noção. Ao banco e o assoalho também do carro, velho. E quem tem som automotivo, essas coisas, eu faço a limpeza do som automotivo tudo também, mano. Rapaziada, que nem eu falo pra vocês, pra mim trazer esse tipo de conteúdo, custa caro, entendeu? Conteúdo automotivo, mano. Então tem que ficar indo pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, gasta com isso, gasta com aquilo. Então, rapaziada, pra mim trazer o tipo de conteúdo que eu realmente quero trazer pra vocês, e nunca perder o foco do canal, mano, eu preciso gastar. Então não tava dando realmente, não vou mentir pra vocês. E agora, se Deus abençoar, vai dar tudo certo. E a gente não pode reclamar de nada. É só trabalhar mais um pouquinho, pra gente conseguir tudo que a gente quer. Demorou, rapaziada? Então, partiu, mano. Vamos lá no Giovanni hoje, mexendo esses dutos. Já tá de manhãzinha. Nixon Harder acordando cedo, cês tá ligado, né, velho? Vamos mexer nesses dutos. Tirar um pouco do duto. Conversei com alguns parceiros meus. Até com o Giovanni mesmo, pra gente arrancar três dedinhos. Até quatro dedos no máximo ali de duto. Vamos ver qual vai ser o resultado, né? A gente pode tirar de 10 centímetros do fundo até no duto. Ou 15 centímetros do fundo até no duto. A gente vai vendo certinho o que a gente vai aprontar. Por quê, mano? Por que eu vou tirar, né? Muita gente até tá perguntando. O grave, velho, ficou sensacional por fora, velho. Sério mesmo. Uma frequência baixinha muito gostosa de escutar. Pressão demais dentro do carro. Mas por que então você vai tirar? Porque não tá disparando alarme, rapaziada. Simplesmente isso, mano. Parou de disparar alarme. Mas por fora, velho, pra quem vê o lado da esquina lá, mano, já tá sentindo o grave. Mas não tá disparando alarme. Eu não entendi o porquê. Então, provavelmente é frequência de caixa ou algo assim. Então, vamos lá ver o que ainda vai aprontar. Vamos desmontar um grave ali também, porque parece que o grave do lado de lá tá puxando pra dentro. Então, provavelmente, ou rebentou o corduário, alguma coisa assim, né? Então, partiu. Tamo junto. E é nóis, molequim. É, molequim. Chegamos na casa. Graças a Deus, mais um diazão. Nossa, velho. Eu tô olhando pra esse carro. Esse carro até é marrom. Ele não tá preto, velho. Olha isso. Não. Vai, Vinicinho. Você não lava, não? Não. Olha. Lava também, molequim? Você tá doido. Mano, seguinte, rapaz. Vamos começar a mexer aqui no carro. Só foi eu falar pra você, Vinicinho, que eu não tava disparando alarme. Disparem ali. Ai, ai, ai. Vai entender, né, fi? Mas é o seguinte, como eu falei pra vocês, o grave tá sensacional. Gostei demais do resultado, mas não tá disparando alarme. Então, nós temos que diminuir um pouco, quer dizer, aumentar um pouco essa frequência pra soltar uma pressão a mais pra fora, pra ver se você consegue disparar alguns alarmes, né? Ou o alarme tá fora demais, ou meu carro tá fraco. Mas, o que você acha que os alarmes tá fora demais ou o carro tá fraco? É o alarme, né? É o alarme, então? Olha aí, falando isso pra não... Como é que é? Pra não perder clientela, é o que fala? O pô, Zé Adel, é o seguinte, bora dar um talentão, explicar umas coisas aqui que aconteceu, mano, durante a semana, e não teve nem como eu explicar pra vocês, mano. Esse Twitterzinho aqui, ó, tinha parado de fofar. Eu tô aqui, mano, esse Twitter tá estranho, tá estranho. Eu fui, tirei ali, mano, o ímã do Twitter tava jogado ali dentro. Caiu o Twitter de novo, mano. Então, nós vamos ver se arruma mais um parafusinho ali, pra tá fixando aqui certinho, ó, no ímã do Twitter, né? Porque os reparos dele é tudo original, não. É tudo novinho os reparos. Tem, eu acho que é esse menor e esse que tá roqueando, mano. Então, tipo assim, tem muita coisinha que tá estragando o som, vamos assim dizer, né? Então, nós vamos dar um talentão. Nós já vamos mexer agora. Vamos arrancar esses dutos aqui dessa caixa aqui agora, rapaziada. Na realidade, não vamos arrancar, não. Vamos deixar do jeito que tá. Nós vamos fazer a emedição. Pega uma fita métrica lá pra nós, velho. Nós vamos fazer a emedição pra ver quantos centímetros tá batendo do fundo até nos dutos, né? Pra ver quanto que a gente consegue tirar. Nós vamos tirar de 5 em 5 ou de 10 em 10 centímetros. Pra não dar muita diferença, né? Em relação ao grávio, pra não perder o grávio uma vez e também ficar um grávio bom, né? Média lá do fundo até mais ou menos no duto, no começo do duto. Não, faz o seguinte. É melhor. Nós vamos arrancar o duto. Ó, manda aqui pra você ver. Nossa, olha aí. Fiz, trem, fiz. Esse buraco aí também é imperfeito, né? Ó, deixa o duto aqui. Você vai medir do fundo da caixa até aqui, ó. Tá ligado? Até aqui. Aí nós vamos ver quanto tem de profundidade essa caixa. Quanto que tem? 39, né? 39. Agora mede o duto pra nós. Aí nós vamos tirar a diferença. Mede daqui até no final dele. Ô, molequinho! Deixa o meu duto cair não, hein, ué? Quanto tem? 35,5. 35,5. Quanto que é 39 menos 35,5? 39 menos... 35,5. Pega o quadro, eu também não sei, não. Essa diminuição que a gente vai fazer, né? Vai saber quanto centímetro tá do fundo da caixa até ali em cima do duto, tá ligado, rapaziada? Ó o Paulinho aí, ó. 39 menos quanto que deu o duto? 35,5. É. 3,5. 3,5 centímetros só, mano. Então ela vai fazer o seguinte. Não é preciso deixar 5 ou 10 centímetros. Eu vou ver até nos áudios ali, que até o parceiro me enviou, do fundo, entendeu? Aí a gente vai fazer a diminuição aí pra ver quando a gente precisa cortar aqui no duto pra dar essa diferença, entendeu? Tem um duto ali que é um pouco mais curto, então a gente vai precisar fazer a diferença dele também. Então bora fazer esse processo tudo, rapaziada. Vai demorar um cadinho, mas a gente vai meter a marcha aqui pra terminar o mais rápido possível pra ver qual vai ser a diferença nesse gravão, demorou? Bora, bora. Tiramos todos os dutos, fizemos todas as medições, porque tinha uns dutos que querendo ou não eram tipo 5 centímetros, um pouquinho menor, 5 milímetros, um pouquinho maior. Então a gente tirou todos os dutos aqui, entendeu? Porque eu tinha feito meio que, tipo assim, só pra abrir os dutos mesmo e colocar no lugar. Não tinha feito medição nenhuma de alongamento de duto. Agora a gente vai deixar como, cara? Tava 3 centímetros e pouco de cada duto do fundo da caixa. Então pra ficar um gravinho bom e a gente não perder tanto em relação ao adulto, a gente vai deixar mais ou menos 10 centímetros do fundo pra ver o que vai dar. Se ainda ficar um grave ruim, na realidade o grave não tá ruim. Se ficar um grave ruim, a gente tira 15 centímetros do fundo da caixa. E assim vai indo, rapaziada. Eu acho que mais de 15 centímetros já não fica bom, como eu tava comentando com alguns parceiros meus, que mais de 15 centímetros não fica bom e fica um grave muito seco. E como o 305 é um grave muito macio, é bom a gente deixar bem alongadinho, filezinho. Então vamos fazer os recortes aqui. O Vinicius vai ajudar a nós aí nos recortes aí dos dutos, pra gente deixar tudo igualado, retinho, bonitinho. Então a gente vai fazer dos mínimos detalhes aqui pra ficar top. Demorou, rapaziada? Então partiu. Bora mexer aqui nesses dutos desse carro pra ficar melhor que já tá, mano. Vamos lá. Olha aí, ó. Pronto. Rapaziada, pra quem tem dúvida, olha as ideias que a gente teve aqui, mano. A gente teve ideia aqui de última hora. Vamos cortar o duto o mais reto possível, sem ficar aquela ondulação doida, né? Mas passou uma fita de fora a fora, porque na fita dá pra deixar bem mais alinhadinho, né? Do jeito que a gente gosta. E cortou. Só fez a medição certinha aí. Corretinho, mano. Tá vendo a diferença do tamanho que deu, rapaziada? Manja aqui, ó. Será que vai dar uma diferencinha? Boa lá. Praticamente tirou um duto. Olha lá. Acho que vai dar bom, rapaziada. O que vocês acham, mano? Agora a gente vai arrancar de todos aqui que tá faltando. Fazer a medição tudo certinha, né? Tá fazendo pra dar tudo 10 centímetros do fundo da caixa, até no duto, pra ver qual vai ser a diferença no grado. A gente também vai ter que mexer na regulagem, tá? Porque a regulagem que tá ali, são pra esse tipo de duto grande que eu deixei, tá? Uma frequência bem mais baixa, né? Que a gente, vamos assim dizer, ali. Eu acho que não vai precisar alterar tanta coisa, mas vai alterar mesmo assim. Bora, bora. Terminar. E tamo junto. Aí, rapaz. Tudo cortadinho na medida certa, aí. Top demais. Agora, bora. Só terminar de passar umas fitinhas aqui que tá faltando, pro duto não cair lá dentro da caixa. Colocar e fazer um testezinho. Do outro lado da rua, né? Pra ver como é que vai ficar, demorou? Rapaziada, conseguimos colocar os dutos no lugar. Tava dando um talentinho ali no grave também, porque tinha dois parafusos espanados que tava vazando o ar na lateral do grave. Cês sabem que, mano, qual é todo grave que tem a mesma furação? Na caixa, não costuma vazar, né? Então, agora é o seguinte, rapaz. Era dois parafusos espanadinhos aqui. Eu já troquei os dois parafusos. Pegou o aperto tranquilo. Coloquei os dutos no lugar. Um duto aqui, eu precisei passar uma cola, mano. Ai! Colinha mesmo, sabe? Pra ver se melhorava, tá ligado? Porque o duto e o cano, ele tava um pouquinho frouxo um do outro e não tava segurando fita nenhuma. Acabei que eu coloquei lá pra segurar e agora já era, molequinho. Agora eu vou fechar o porta-mala, só fazer um teste básico ali do outro lado, no grave. Mas antes da gente fazer o teste no grave, a gente vai fazer o seguinte, galera. Vamos desmontar esse Twitter aqui rapidinho, essa capa de Twitter. Colocar o ímã. Vamos ver se a gente acha um parafuso pra tá colocando aqui também, tá? Porque aqui só tá com dois parafusos. Ó, se vocês podem ver, um parafuso aqui, outro parafuso aqui. E aqui tá sem, mano. Por isso que não segurou o ímã do Twitter, entendeu? Então ela vai colocar, ver se o Twitter tá funcionando normalmente. Se não tiver, nós já troco o reparo dele também. E deixa tudo nos esquemas filézinho, rapaziada. O problema ali é grave. É grave o problema ali? Você tá, dois. Mano, é o seguinte. Luanzinta com nós aí novamente, rapaziada, do Golzão. Esse daqui fez história no canal, viu, mano? Final do ano. Pra quem não assistiu os vídeos desse carro aqui, eu vou te falar. Bom, bom, hein, filho? Esse cara ficou famosinho, hein? Botou pra gerar. E qual que é o problema da vez aí? É o grave, né? É o grave. O que aconteceu aí, moço? Realmente quebrou os parafusos, mano? Nossa, cara. Você tá doido, velho? Quebrou os parafusos do grave. O porta-modo, hein? O porta-modo tá solto? Tá solto também. Tá solto também? Tá tudo desmanchado então, rapaz. Nossa, cara. O porta-modo, dos graves. Nossa, o porta-modo. Mande aqui pra você ver, rapaz. Quebrou o bico dele. Esse que quebrou foi na metade, moço. Então, vamos trocar os parafusos aqui. Dá aquela revisãozinha aí pro som do moleque, tá ligado? Deixar no pente. Porque realmente, mano. Três graves de 1.300 RMS numa digital velho 3.000. Enfim, não tem base não, mano. Esse carro aqui toca demais. Esse grave também, eu vou te falar. Pula fora da caixa, né? Eu pulo tanto que até quebrou o parafuso. Top demais, mano, o carro do menino. Vocês conhecem aí no canal, velho. Esse carro aqui já é bem famosinho no canal. Então vai dar uma revisãozinha aqui, dá aquele talentinho. Que necessita. E vocês estão ligados, né? Fique solto ao motivo. É isso, mano. Toda hora tem que dar uma revisãozinha. Fazer alguma coisa ou outra. Igual vocês acompanham aí no canal direto. Eu sempre estou dando uma revisão. Sempre estou fazendo aquele trabalhinho da hora no carro, né, mano? Pra gente não deixar o som, vamos assim dizer, desapercebido, né? Não deixar desleixar totalmente do som, né? Então, bora pra cima. Vou desmontar ali agora. Montar o Twitter no lugar de volta. E eu vou ver o que precisa fazer mais ali de revisão. Ah, eu preciso só colocar um parafuso ali, velho. Deixa eu mostrar pra vocês, mano. Essa potência aqui, todo dia me dá uma dor de cabeça, não. Ela aqui, mano, como vocês podem ver, ela perdeu o parafuso daqui, rapaz. Na hora que perdeu, ela caiu o parafusinho daqui, né? O parafuso original dela. E eu não tinha ferramenta pra colocar na hora. Então esse cabo aqui tá solto, basicamente. Mas, tipo, como ele tá bem encaixado, ele não tá saindo. Então é bem perigoso ele sair batendo postivo, né? Mas ele é negativo. Vou pegar, colocar aqui novamente aqui. Dar um aperto, revisão geral aqui também. E o que precisar fazer aqui, eu vou fazer também. Fechou? É coisinhas que vai acontecendo, galera. Se a gente não for percebendo e a gente não entender também de som, a gente vai deixando desleixar e acaba o som da gente no final das contas. Não vale nada, né? Bom, bora dessa revisão. Fazer o que tem que fazer. Quando tiver tudo pronto, eu volto com vocês. Demorou? Bora, bora. Tamo junto. Vocês manjam o bagulho aqui, velho. Fui desmontar essa porta aqui, ó. No caso, só esse reparinho aqui, porque esse filter não tava funcionando. Eu ia ver, testar, ver se tava faltando alguma coisa. E a soldinha dali tava solta. Mas falou, não, vamos fazer a solda pra ver se volta a funcionar. Quem disse que voltou? Realmente a parte tá ruim. E aqui, fi, nem encostei a mão no reparo e quebrou as pontinhas de parafusar, velho. E agora não tem como. Não tem como parafusar, por quê? Tá vendo esse parafuso aqui que tá bem na pontinha, velho? A capinha é quebrada bem nesse ponto, rapaz. Então o parafuso passa direto. Não tem como pregar a capinha no ímã e nem no reparo. Então, basicamente, nós tá vendo o que que nós vamos fazer. Porque não tem nenhum reparo lá dentro da loja e nada pra nós colocar aqui. Só pra segurar o ímã aí dentro, velho. Então o ímã vai ficar solto. Mas não pode ficar solto, né? Vamos ver o que que nós vamos plantar aqui, obrigado. Qualquer coisa, nós vamos ter que ficar sem o rito também. Rapaziadinho, o que que acabou acontecendo no fim das contas, mano? Deu tudo certo em relação ao que que a gente queria fazer com a caixa, né? O grave e os dutos, né? Ou, me arruma uma fita lá. Tem fita crepe? Fita aqui, ó. Papou aqui. Que hoje? Caminhando, fica? Dá lá, então. Rapaziada, vai passar uma fita aqui só por enquanto. Igual eu falei pra vocês. Mas vai pintar a caixa, a gente tirar semana que vem. Aí a gente vai colar o vidro, tocar a cola lá em casa, tudo bonitinho. Então é isso aí, rapaziada. Mano, a gente vai levar o carro agora pro outro lado ali. Que ele é mais tranquilo. Vamos ligar um pouco o som. Se precisar fazer algum ajuste na regulagem, etc. A gente vai fazer. Se ficar melhor, se ficar pior. A gente vai ver o que que a gente vai plantar, rapaziada. Mas o verdadeiro teste é feito nas ruas, vendo se vai disparar alarma ou não. Mas pelo pouco que a gente ligou aqui, o gráfico ficou bem mais pressão internamente. Agora vamos ver pra fora, tá ligado? Seguinte. O Vinicão deu um talento aqui no Twitter pra mim. Agora o Twitter tá funcionando bonitinho, arrumadinho, galera. Bom, e o Twitter de lá, cara. Olha o que que a gente precisa fazer. A gente precisa colar o reparo atrás dele. Porque se a gente tirar a fiação ali do reparo, o Twitter eu acho que para de funcionar, mano. Porque a ligação é feita certinho. E termina a ligação no último Twitter dali, tá ligado? Então se a gente tirar, para de funcionar os Twitter. O terminal ali da potência, o terminal tá lá, tá ligado? Daí porque eu sou cego, mano. Agora que eu vi. E eu não sei de onde que aquele terminal caiu, não, velho. Mas ainda vou olhar direitinho. Mas de resto tá tudo filezinho no som. Não tem nada que reclamar. Ainda tem que pôr a tampa do porta-modo. Não coloquei, cara. Porque não adianta ficar andando com a tampa do porta-modo. Com a caixa senta pintada. Sem lateral feita. Sem nada. E na outra vez, se não comprar outro capacitor para colocar do lado de lá também. Fechou? Então bora descer o carro ali. Para nós ver como é que ficou o grave. Para se precisar dar um ganho ou não. Vamos ver, fi. Vamos lá, então, daquele jeitão. E tamo junto, moleque. Colocamos o carro do lado daqui para fazer um pouquinho o teste desse grave aí, né? Para ver se ficou bom ou não. Então vamos ver, né, fi. Eu vou colocar a música aqui, mano. Colocar uma musicazinha aqui para nós ver se ficou bom ou não. Tá a porta fechada mesmo. Vamos ver, fi. Vamos ver, fi. Vamos ver o que nós conseguimos fazer aqui rapidinho. Vamos ver o que nós conseguimos fazer aqui rapidinho. Só subir um cadinho aqui. Só subir um cadinho aqui na regulagem. E tamo junto. Deu um tapinho na regulagem, rapaz. Vamos ver se ficou do agrado, né? Falei para o Vinícius vir aqui de fora comparar como que estava e como que tem. Ele falou que está jogando mais para fora agora. Só subir um pouquinho, né? Porque a frequência, querendo ou não, aumentou da caixa, rapaziada. Eu estava usando a frequência muito baixa. Vamos ver, né, fi. E aí, fi. E aí, fi. E aí, fi. A regulagem. Rapaziada, ainda tipo, a regulagem não está 100%, tá? Espero que vocês entendam isso. Vou ver agora se eu dou uma passadinha ali, mas, sério mesmo, o trâmpico ficou sensacional. Os do time ficou da hora, molequinho. Valeu mais uma vez. Tamo junto. Inição e humildade para valer, vocês estão ligados. Agora eu vou terminar de gravar um videozão para vocês. Aquela máquina lá, vocês estão ligados. Então esse foi o resultado. Ainda vou embora para casa, mostrar melhor para vocês. A tocada mais do bruto, vocês estão ligados, né? Mostrar tudo certinho para vocês. Mas tudo que foi feito, já mostrei. E espero que vocês tenham gostado. A gente nunca pode deixar esse som, sabe? Desleixar. Agora o próximo passo, dar um talento na caixa, porque o resto que a gente tinha que fazer na caixa, a gente já fez. O titinho de mexer, a gente já mexeu. Agora a parte de pintura e acabamento para ficar no grau. Eu vou chamar aí de preparada, de dançar na volta do pé. Eu vou chamar aí de preparada, com a puta do calcanho. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Você que gostou, não esquece. Deixe seu like, se inscreve no canal e tamo juntão, filho. Seca a gente no Insta, porque eu estou postando tudo antecipadamente para vocês sobre o som desse carro e tudo mais. Está tudo lá antes, demorou? Tamo junto. É nóis, é a Toys. Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho